Você viu que ela deu uma telinha na frente Tá piscando, tá gravando, salve salve Mais um vídeo do tiozão da RS Vamos aqui Agora atrás De montar uma mesa Uma mesa que eu sempre sonhei Uma mesa de aço inox Uma mesa de aço inox É isso aí Caralho, que ronco nessa moto, hein, titio Deus, pai Vizinhança fica conturbada, mano Oba, hoje tem almoço no japonês Caralho, adoro, adoro Se eu pudesse comer tudo Se eu pudesse comer almoço e janta todos os dias É que infelizmente ele não abre segunda e terça Então, ficamos restritos Mas é isso aí, pessoal Com a graça de Deus, a vida que segue Vamos que vamos Não podemos parar Essa que é a realidade A moto é o seguinte Ela tem um câmbio muito curto Isso que é legal, né Cambiadas curtinhas Aí o pessoal da poda Vai que vai, titio Só aí Temos que regularizar as nossas árvores Protegê-las Caralho, que ronco, hein, mano Som e imagem parece que estão perfectos É isso aí, mano Difícil esse denominador aí Som e imagem Posição de câmera Oh boy Canam É um canam O bagulho é carro, titio Tem que ficar na pista do carro, mano Tiazinha, tiazinha É, triciclo Ficou Pode ter um certo confortinho Bibi, bibi, bobobó Mas Ficou, mano Ficou BMW Não é farmorão, não É o tiozão, porra Não, é o tiozão Brabo Ficou, tiazinha Ficou, não Esse mafórico não abre, porra Vai Que sonho, hein, tio É, esse o barulho que eu sempre sonhei Que agora eu consegui na minha moto É, bichão Brincadeira não, titio Ah, aqui tem o dom, titio Opa Tem o dom, mano Tem o dom de fazer o barulho Opa Já estamos em sexta marcha No, no dom, tiazinha Tiazinha Ficou, tiazinha Se inscreva no canal. 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 E até o próximo vídeo.